Olá, eu me chamo Daniel, eu sou do Rio de Janeiro, Brasil, e eu estudo atualmente aqui na Ecole Polytechnique. Você quer saber mais sobre a vida na França, a formação aqui na escola e como fazer para se candidatar? No dia 5 de fevereiro às 7h30 eu estarei no canal Campus Channel para compartilhar um pouco da minha experiência e tirar todas as suas dúvidas. Então não se esqueçam no dia 5 de fevereiro às 7h30 aqui no canal Campus Channel. Até breve! E aí